Como eu estava falando para vocês, a alimentação do meu pitbull é basicamente ração que é o mais necessário quando ele está filhote, quando ele está grande miúdo de frango, tipo assim, você compra frango daqueles da pifipaf, frial, esses frangos inteiros sempre vem com pé de frango, com moela, com fígado Aí eu também dou para ele, porque é uma carne branca, já fica mais fácil e mais fácil para ele digerir Mas o carne vermelho eu vou deixar para dar mais para frente, quando ele estiver com uns 9 meses, 8 meses, mais ou menos Que aí o estômago dele já está mais forte, aí dá para ele ficar mais O adequado também é o tanto de quantidade de ração que você vai dar para ele Tipo assim, quando ele está filhote e não come muito, tem vezes que joga até a ração fora Então é básico você tirar mais ou menos o tanto que ele vai comer Igual quando eu saio para trabalhar e como eu estou no serviço Eu tiro mais ou menos uns 2 copos de ração e deixo lá para ele Porque tem vezes que eu chego umas 5, 6 horas da tarde, aí esse tempo ele já vai comendo E ele fica sozinho, a maioria da parte também, a maioria do tempo sozinho Aí qualquer coisa se torna a ração ele pode comer, que ele fica num lugar limpo Aí fica mais fácil dele fazer a alimentação dele certinho E é perigoso também, tipo assim, plástico, quando ele está novo Dos 5 a 1 ano, 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, que ele morde um monte de coisa Então é bom você deixar sempre num lugar limpo para ele não ocasionar de comer plástico Pedaços de papel, esses negócios mais sensíveis que dá para ele mastigar e para ele passar mal Igual ele tinha tomado uma vacina de pouco e ele começou a defecar sangue Aí eu fui, levei no veterinário e dei remédio para ele Remédio baratinho que eu consegui, o veterinário é muito bom Aí ele conseguiu tratar dele umas 2 semanas Na terceira eu já estava bem melhor, pulando, correndo E é mais ou menos isso que acontece Acontece com os filhotes quando eles estão novos Que a maioria das vezes pode ocasionar de acontecer isso E entre outras coisas que pode acontecer quando ele está com vacina ainda Em poucos tempos É bom você esperar mais ou menos uns 2 meses, uns 3 para você só ter na rua Porque é perigoso mesmo ele estando mais grandinho Ir de comer alguma coisa que está jogando na rua Aí já é perigoso e pode ocasionar doenças entre outras Que igual parasitas que ele pode ocorrer de pegar Carrapatos também pode ocorrer de pegar de algum cachorro que está na rua Doenças que estão na rua Aí é bom você deixar ele só num canto separado Para ele ir ganhando resistência e ficando mais forte Com a alimentação sempre certa Sempre dando o bom, o melhor E não só isso, como dar também carinho Que eles são animais mais eficientes também Que eles são animais mais eficientes também Que eles são animais mais eficientes também Que eles são animais mais eficientes também